E aí, pessoal, beleza, cara? No vídeo de hoje eu quero falar sobre os lugares secretos do Pokémon FireRed. Então, vamos lá. O primeiro lugar secreto que eu quero falar é o Water Labyrinth, na Five Island. E se você não sabe como abrir essa ilha, clica no card pra ver o vídeo que eu explico isso, ok? E se nós dermos um surf aqui nessa parte e a gente vir aqui pela esquerda, nesses caminhos de pedra, a gente consegue chegar num velho que nos dá um ovo de Togepi, caso a gente tenha espaço na porta. E também no Water Labyrinth, agora indo pra cima, a gente chega no Resort Gorgeous. E se a gente for um pouco mais pra direita, a gente chega na Lost Cave. E aqui tem uma mini-quest e caso você queira resolver essa mini-quest, clica no card aqui também, ok? O próximo local que eu quero falar é o Water Path, que é na Sexta Ilha. Nós damos surf aqui nesse local e chegamos na cidade que tem essa NPC aqui, que ela te dá uma Nest Ball, caso você mostre um Heracross. E ela vai lá e mede o chifre do Heracross. E nessa mesma casa tem uma parede onde você pode ver o tamanho do chifre do Heracross como um recorde, ok? E chegando mais pra esquerda, a gente chega no Pattern Bush. E como vocês podem ver, tem bastantes NPC aqui. E aqui nesse local nós temos chance de pegar Led, Poespina Rock e Heracross. Ao sair da caverna, voltamos ao Green Path e entramos na Outkast Island. Indo pro norte, encontramos um Rockets e a Altering Cave. Altering Cave é uma caverna misteriosa que seria usada pra liberar Pokémon de evento. Mas ela nunca foi usada com esse fim, não. Então a gente só consegue montar as Zubates aqui, o que é uma pena. Eles tinham a intenção de colocar qualquer um desses Pokémons aqui, mas não botaram. Imagina que louco seria ter um Houndoor. Pois é, a gente não vai ter essa chance. Mas você tem chance de se inscrever no canal, ativar o sininho e dar um like, mano. Então faz isso aí que vai ajudar muito, beleza? E o próximo local é a Ilha Sete. E aqui tem uma entrada pro Canyon. Indo mais pra direita, a gente chega em Savile Canyon. E aqui tem uma caverna chamada Tenobi Key. E a gente entra nela e tem esse puzzle aqui, que ele pode ser um pouquinho complicado, né? Não tem problema ver na internet. Quando a gente termina, é dito que um estrondo misterioso ecoou em algum lugar distante. E aqui a gente tem umas seis câmeras para achar um NAL. Pois é, aqui você pode ficar coletando um NAL se você quiser. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não são coisas tão mirabolantes assim, mas eu creio que algumas pessoas nem sabiam disso. Que era possível ter essas interações, né? Deus abençoe vocês. Feliz Natal. E cara, se inscreve aí. Na moral, como presidente do Natal e tudo mais, Deus abençoe a família de vocês. Valeu, falou é nóis. Tchau. Paz. E aí, pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu quero falar de alguns lugares secretos, porque eu não sou o Silver. Primeiro lugar é na Rota 35 acima de Golden Rod. Pegamos o acesso da esquerda, então entramos no Pokéathlon Dome. Eu, sinceramente, gosto bastante desse local, porque você pode tocar vários pontos de atleta por itens bons, como pedras, harrykens e tudo mais. Além de competir nas Poké Olimpíadas. E vamos para a Cinnabar e seguimos para a direita até encontrarmos a Seaforn Islands. Estando lá, a gente entra nessa caverna de gelo e desbrava tudo. Então o Articuno está lá majestosamente nos esperando. Ele está no nível 50. Aqui a gente vai para o Power Plant, que fica do lado direito de Cerulean. E tem os Ápidos aqui na frente. Ele também está no nível 50. Então, no Mount Silver, se a gente pegar o Waterfall e seguir em outros Waterfall e Rock Climbs, a gente encontra o Moltres nos esperando no nível 50 e Flamejante. Explorando por aqui, pegamos com a NPC, o tema Steel Wing, Flamethrower e Harry Candy. E aqui em Celadon, a gente vai para o segundo andar e encontramos o Crasher Wake. E ele nos dá uma máscara de algum inicial. E após a gente fazer a missão do metrô, a gente fala com o Steven, a gente vai para o Silfico. E ele nos entrega um dos iniciais de Hoenn. E vamos para Peter. Assim que vamos para o Peter, a gente conversa com esse duzo aqui. E ele nos entrega a Rainbow Wing e agora a gente pode ir atrás do Ho-Oh. E vamos para a Ecurtique. Esse moço tenta nos parar, porque a gente precisa de todos os insignias de Jotô. E esse outro tenta nos parar pedindo a Rainbow Wing. E chegando no final, o Ho-Oh nos espera no nível 70. Chegamos em Celadon e dentro desse prédio tem algo bem interessante. Você vai no terceiro andar e conversa com esse brother. E ele nos dá os sons do Game Boy para deixar o jogo ainda mais nostálgico. E indo para a direita, depois de Peter, a gente chega em Empty Moon. E se você não lutou contra o rival, ele vai lutar contra você. E estando aqui na segunda-feira, das 22h até as 3h da manhã, pelo menos a gente vai lá ver as Clefarrows e a gente consegue pegar uma Moonstone. Todas as segundas é possível fazer isso. E depois de fazermos isso, se chegarmos em Blackthorn City e darmos Surf aqui embaixo, a gente acha o nosso rival. Interessante que aparece também a Claire e o Lance. E aqui tem uma restauração. O rival decide lutar do nosso lado, mano. E se a gente for aqui no Slowpoke Well, a gente usa o Surf e tudo mais, passa pelo Strength, a gente consegue pegar uma King's Rocket com esse brother aqui. E chegando na Union Cave na sexta, o Lapras aparece em algum lugar no nível 20. E cheguei aqui na rota 32 e estamos na Rings of Owl. Aqui tem um cabra-cabeça e terminamos essa cabra-cabeça de Kabuto. Então a gente vai pra caverna dos Nãos e podemos agora capturar alguns Nãos. E se a gente clicar nessa parte aqui de trás, aparece alguma coisa. Nesse aqui tá escrito Light. Então aqui você deve usar o Flash. Nas quatro runas tem coisas diferentes. Em uma você precisa usar Escape Rope quando tá escrito Escape. Na que tá escrito Light você tem que usar Flash. Na que tá escrito Hollow você precisa de um Hollow no time. E na que tá escrito Water você precisa usar uma Water Stone. Não precisa ser em alguém, o item não vai acabar, mas você precisa da Water Stone. E na que tinha escrito Light tem um Puzzle. E dessa vez o Puzzle é com Aerodactyl. E se a gente for pra cima aqui na Union Cave, agora com Surf, Strength e tudo mais, a gente tem acesso a outras duas saídas. Então vamos para a passagem superior. E passando por lá a gente chega em outra ruína. Aqui temos de ter o Hollow se a gente quiser pegar os quatro itens. E se quisermos no futuro pegar todos os Luminau. E o Puzzle mais chato de todos, que é o Puzzle do Hollow. E agora de novo estamos na Union Cave. E se a gente pega a parte de baixo, a gente chega na próxima ruína. A gente usa Water Stone e tudo mais. E o Puzzle que a gente tem que fazer é o do Amanite. E vamos para o Empty Morton. Ele fica pra esquerda de Mahogany. Aqui eu consigo pegar o Hair Candy. Consigo pegar o Protector. E leve repelso, um Pokémon que serve Strength, Waterfall, Surf, Rock Climb. Aqui a gente pega o Temer Airways. E se a gente falar com esse faixa preta aqui, ele nos dá o Thigh Rock se a gente tiver espaço na party. E aproveitando que estamos aqui, se o Suicune estiver aqui, você encontra ele na Burn Tower, em Seal Mode. E aí você tem que interagir com ele aqui. Depois disso você acaba encontrando ele em Vermilion. Então você vai pra Rota 14 e encontra o Suicune mais uma vez. E por fim em Cerulean, indo pra casa do Bill, podemos ver o Suicune de novo. Ele está no nível 40 e pronto pra nos enfrentar. E ainda em Cerulean, se a gente for pela esquerda da Nugget Bridge, a gente chega na Cerulean Cave. Tem a Flash Rock Smash Surf. Então a gente interage aqui com esse Mewtwo no nível 70. E depois de pegar o inicial de Hoenn, fala com o Professor Carvalho que ele vai te dar o inicial de canto. Fazendo isso, vamos para a Cherry Grove e falamos com o Sr. Pokémon. E ele mesmo te dará a Red ou a Blue Orb. Depende se você está jogando a versão SoulSilver ou Heart to Gold. E depois disso a gente vai para a Safari Zone. E aqui a gente vai para a Rota 47. Indo para a esquerda, a gente precisa de Rock Climb, ok? Então a gente entra na Embedded Tower. E o Groundon vai estar nos esperando. Se você jogou a versão do Heart to Gold e capturou o Kyogre na Embedded Tower. Aqui, se você transferir para o jogo e depois capturar o Groundon. Você também consegue capturar o Raikwaza depois. E por fim, o último lugar secreto é em Olivine na Rota 40. Onde a gente chega na Battle Frontier. E aqui a gente pode, com Battle Points, comprar itens e golpes. E também ganhar símbolos da fronteira. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deus abençoe vocês. Valeu, falou, é nóis. Tchau. Cara, eu sou apaixonado pelo pós-jogo do Pokémon White, mano. Sério, assiste o vídeo e você vai entender que tem muita coisa. Então já deixa o like que você vai gostar. E bora lá, sem enrolar. O primeiro lugar que eu quero mostrar fica na Rota 6. A gente atravessa esse Surf Equip e vai indo para a direita até que a gente chega na caverna. Aqui a gente precisa de Flash, Strength e muitos repels. É sério, você atente a isso. Aqui esse velho fala sobre os três mosqueteiros Pokémon. Em sequência, a gente pode encontrar Hurricane e Duskstone. E aqui o Cobalion, nível 42, está nos esperando. Depois que a gente batalha com ele, ou a gente foge, ou a gente captura, enfim... Isso libera para que a gente possa apanhar no futuro o Virizion e o Terracium, ok? Então vamos para Pinwheel Forest e aqui abre essa parte da floresta. Logo em seguida já encontramos o Virizion, que também está no nível 42. Se a gente for na Rota 1 e a gente ir para a esquerda com o Surf, é um admirável mundo novo. Confia em mim. A gente vem até esse local e esse cara aqui nos entrega um ovo de Larvesta, que no futuro pode evoluir para Volker Ronda. E a gente consegue pegar por aqui o HM-5 Waterfall. Aqui está um dos seis sábios. Eles aparecem depois de tu vencer o Getzies e esse não-TM. Esse aqui nos dá o Double Team. E desbravando isso aqui, a gente consegue pegar a Double Disc, que evolui o Porygon 2. E o TM Thunderbolt aqui embaixo. Logo em seguida a gente pega aqui o Deep Sea Tooth. E aqui o segredo mais secreto para mim. Se a gente for bem pelo canto, a gente enfrenta esse NPC e a gente contorna aqui e chegamos na Rota 18. Sim, esse é o único caminho para chegar na Rota 18 e eu acho muito legal a expressão desse jogo. A gente encontra uma Heart Scale e aqui a gente pega o Telekinesis. Um lugar bacana para eu citar é a cidade Icerus no Inverno. Porque a gente consegue pegar a Harry Candy, a gente consegue pegar o Rage Candy Bar depois. E indo para o Relic Castle, a professora Juniper nos dá o Rage Candy Bar. Que se a gente usar nessas estátuas, elas viram o Dharmonitor que tem a habilidade Zen Mode como habilidade. Enquanto tu vai desbravando, tem esse local aqui que é novo, cara. Vem esse integrante do Team Plasma que quer lutar. A gente luta com ele. Indo para baixo e indo para a esquerda, a gente encontra esse sábio aqui que nos dá o Calm Mind. E ele comenta que ali em cima está o Volcarona. A gente tenta lutar contra ele e ele está no nível 70. Após isso, você pode ir completamente para cima e para a esquerda o máximo que der. Enquanto tu faz isso, você chega no final e consegue pegar o Team Earthquake. Se a gente for para Driftvale e seguir aqui para baixo, a gente chega no Cold Storage. Fazendo o puzzle ali, a gente entra no frigorífico e esse sábio aqui nos entrega o Team Home Clause. O objetivo aqui é descer para Mistralton City e descer na Charleston Cave. Desbravando a caverna, você encontra o quarto sábio que depois de você enfrentar dois integrantes e te dá o Team Rock Polish. E vamos para a cidade de Stryton. Depois disso, a gente vai para a direita e chega em Dreamyard. E a gente chega em Dreamyard. Essa escada aqui está liberada. E viu o Musharna? Se for sexta, ele aparece. E aqui, nesse local, tem muitas lutas. A gente pega o Twisted Spoon, que é um item que aumenta o dano de golpe 5. A gente encontra o Quinto Sábio, que nos dá a Swords Dance. E a gente consegue pegar o Team Dream Eater e enfrentar o Musharna, que está no nível 50. E se formos para Opelucid, para a esquerda, na rota 9, chegamos aqui na Challenger Cave. Tem a Flash. Aqui dá para pegar Harry Candy, o Team Stone Edge e Black Belt, que é o item que aumenta o dano de golpe de lutadores. Aí, no Opelucid, se a gente for para a direita, a gente chega na rota 11. E aqui pegamos o Team Overheat e, mais adiante, o item Protector. E chegando na Village Bridge, clicando no lixo, a gente pega o item Leftovers. Então, vamos para a Victory Road. E a gente chega nessa parte, a gente vai para a escada da esquerda, a gente dá Strength e entramos na caverna. E o Terrak é um estado esperando. E, chegando na rota 13, tem muita coisa para fazer. A gente vem aqui em cima com o Surf e a gente pega o Prism Scale. E a gente vem para esse labirinto, onde a gente pode pegar Dittus. Essa informação é importante. Chegando no centro do bagulho, começa a nevar. A gente entra na caverna e um Cure em nível 75 nos espera. Também na rota 13, tem a Quest do Wingle. Se a gente entrega 3 Gram para ele, ele nos dá o Temp U-Turn. Para a direita, a gente encontra o Dipsy Scale. E se a gente vir bem pela esquerda, esse NPC nos dá 2 Plates. E nessa outra casa aqui, esse NPC pode nos ensinar o Ultimate Move do nosso inicial. E, desbravando, a gente pega o Electrizer. Ah, um Della Town. A minha cidade preferida do jogo. Tem muita coisa para se fazer aqui, mano. Nessa casa, a gente dá de cara com a Cintia. E, velho, essa luta é difícil. Então, esteja preparado. Se a gente falar com essa moça aqui, ela nos dá o Game Dive. Esse cara fala, o mar! E esse aqui diz, Cintia, por que você é tão Cintia? Eu não sei, eu acho que é porque ela é a Cintia. E, cara, esse garoto aqui é interessante. Ele nos enfrenta e quando a gente vence, a gente ganha 12 mil dinheirinhos, irmão. Ele é rico e nos convida para lutar no próximo dia. Se a gente volta no próximo dia e derrota ele, então vem a irmã dele e a gente tem que derrotar ela. E depois disso, a gente tem que enfrentar ele, a irmã e mais um. Enfim, vai aumentando o integrante da família a cada dia, entenderam? E tem que ser em sequência. Isso acontece até a gente conseguir derrotar a família toda. E cada um deles dá pelo menos 12 mil dinheirinhos. Cara, a gente fica muito rico. E agora, com a Game Dive em mãos e em um dela bem, a gente entra na Abyssal Ruins. Literalmente é o lugar que eu acho mais legal do jogo. Aqui não tem nenhum auto Pokémon e a gente pode pegar tesouros e várias plates. Mas é melhor ver um detonado, porque a gente tem um tempo limitado. Se a gente demorar muito, uma onda nos empurra para fora. E tem três andares para desbravar. Você consegue chegar até o final. E essa exploração vale muito a pena. Porque na Casa dos Ricos, a gente conversa com esse cara e vendemos as coisas que encontramos. Cara, a Relic Statue vale 200 mil dinheirinhos. E tem itens que valem ainda mais. Ou seja, vale muito a pena. Chegamos na Rota 14 e aqui tem a Waterfall. Indo para a esquerda, a gente encontra o Último Sábio e ele nos dá o Bull Cup. Prosseguindo à esquerda, você chega na Ableton Shrine. E aqui nesse templo, poderia aparecer o Glendorus, se a gente tivesse os outros dois genes lendários. Aqui também pegamos uma Harry Candy e o Temer Flamethrower. E saindo daqui, a gente consegue pegar o Reaper Cloth. E aqui na Rota 15, se a gente for nesse prédio, um cientista está trabalhando uma tecnologia para poder trocar Pokémon com outros jogos e tal. E essa mina aqui troca um Rotom por um dito. Lembra? Falei que o dito era importante. E aqui a gente consegue pegar o item Upgrade, que evolui o Porygon. E indo para a esquerda, nós chegamos na Marvelous Bridge. Mano, e essa mina sumiu do nada. Andamos um pouco mais e a Trid da Sombra me para. Velho, parem de me dar susto. Eles me dão Adamant Orb, Grisha's Orb e Lustre's Orb. Eles dizem que nem eles sabem porque o Getsis quer me entregar. Mas, valeu tio Getsis! E esse cara aqui me vende o Magikarp por 500 Pokedieninhos. Mas se eu não me engano, esse Magikarp é japonês. E por fim, vamos para a Liga. Onde podemos ter uma revanche contra todos os Elite Four. E cada um tem 6 Pokémon agora. Depois disso, abre o acesso para a gente ir ver o campeão. Começamos a escalar, então chegamos aqui. E é muito louco porque o Castelo Duane não está mais por aqui. E essa luta contra o Alder é bem funk, então esteja preparado. E depois de vencermos, entramos aqui e chegamos no Hall da Fama. Ele é bem simples, mas é muito legal essa parte dos créditos e tudo mais. Eu gosto demais desse jogo. Se você nunca jogou Pokémon White, dê uma chance porque o pós-jogo é maravilhoso. Tanto do White quanto do Black 2 ou do Black ou White 2. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deus abençoe vocês. Valeu, falou, é nóis! No vídeo de hoje vamos falar dos lugares secretos do Pokémon Emerald. E vai ser muito topster. O primeiro lugar que eu quero falar é Meteor Falls. Se a gente pegar o Waterfall aqui e continuarmos avançando, nos deparamos com essa área aqui. Que podemos pegar o Dragon Claw e o Bagon. Depois da Liga, se a gente for pra cá, abre essa cratera e o Steven aparece aqui. E cuidado, ele tem um time bem forte. Ele não é fácil não. O próximo local é saindo de Meteor Falls e dando Surf aqui. Não tem nada de tão especial, mas eu acho um lugar bem bacana. E tem em Kelp's Peaberrys por aí. O terceiro lugar que eu quero citar é o Abandoned Ship. Se a gente for pra direita, enquanto estivermos em Dilford, nós encontramos aqui esse local. E podemos fazer quests pra pegar o Ice Beam e podemos fazer uma exploração aquática. Se a gente der dive aqui, a gente pode entrar nessas cabinas que possuem itens escondidos. E no fim das contas, se a gente terminar a quest, a gente pode trocar com o cientista por um Deep Sea Tooth ou uma Deep Sea Scale. O quarto local que eu quero falar é New Mauville. Que pra acessarmos, precisamos vencer o Watson. Falar com ele e então darmos Surf exatamente aqui. Entramos e abrimos e aqui possuem Voltorbs, Thunderstone e depois de fazermos a quest, pegamos o time Thunderbolt com o Watson. O quinto lugar que eu quero falar é da Mirrored Tower. Essa torre aparece de vez em quando e se ela não aparecer, apenas volte a rota e apareça de novo, ok? Tenha certeza que você tem uma Match Bike com você. E aqui você pode pegar um Fóssil ou de Lilip ou de Anorip. E pra acessar a Artisan Cave, você tem que vencer a Liga e ter o Walmer Pail que se pega aqui. Vá para a Battle Frontier, venha bem pro canto e bote no menu em Walmer Pail pra incomodar esse todo mundo. Após isso, siga o caminho ali com o Surf e tudo mais. Você entrará na Artisan Cave onde encontrará East Virgos. Esse outro próximo lugar é pra abrir outros lugares na verdade. A gente vem pra Passive Flood e a gente segue esse caminho aqui até a gente adentrar numa caverna com um dive. A gente dá dive, a gente sai daqui e a gente dá dig na entrada da caverna. A gente lê aquela inscrição e coloca o Eulord na frente e o Relicath atrás. Então ocorrerá um terremoto que abrirá outros caminhos. Então vá pra Petalburg na Rota 104 e chegue na Rota 105. Desça até essa parte de areia e suba e vai abrir a Island Cave. Aqui você lê a inscrição e circunde a caverna bem assim e a recompensa será o Regice. O outro local que abriu é aqui embaixo. Se chama Desert Rooms. Você lê a inscrição. Ande pra trás duas vezes. Pra esquerda duas vezes. E você abre o Reg Rock. E para o terceiro Reg, você vai pra Lyrical Fiend e bastante pra esquerda. Então aqui você entra na Ancient Tomb. Vá até o centro da caverna e dê Flash. E aqui você abre para o Reg Steel. Para abrir o Groundon, entre no Weather Institute e conversa com um cientista. Se ele falar sobre Drought, quer dizer que é insolação. E ele falou sobre isso na Rota 118, que fica bem ao lado de Malville. Abrimos com isso a Terra Cave. E podemos pintar o Groundon. Lógico que isso é para o pós-game, ok? Para pegar o Kyogre, conversa de novo com o cientista até ele falar sobre o Rainfall, que é chuva. E ele falou na Rota 127. Então a gente vai pra lá. E pra pegar o Kyogre é um pouco mais difícil, porque ele se encontra num dive. Mas a gente consegue encontrar. Apenas siga o caminho e o encontramos de novo. E esse dive nos leva para Marine Cave. E aqui a gente encontra o Kyogre. E por fim, o local mais secreto de todos. A Mirage Island. Esse vídeo aqui eu peguei do YouTube, porque eu mesmo nunca fui pra lá. A gente sabe que ela está acessível se o NPC diz. Eu consigo ver a Mirage Island hoje. A Mirage Island fica na Rota 130 e ela é bem grande, como vocês podem ver. Ela tem uma escadaria enorme. Tem Winouts, nível 5 a 50. E tem a Liet Berry, que é o único local onde se pode pegar essa Berry. E pra aparecer a Mirage Island, tem que acontecer um fenômeno bem raro. Todos os dias um número de 0 a 65.535 é gerado no jogo. E se esse número for o mesmo dos dois primeiros bytes do valor de personalidade do jogador, é possível ver a Mirage Island. Resumindo, isso é raro pra caramba. Mas é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deus abençoe vocês, Jesus abençoe vocês. Valeu, falou, é nóis. E aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje vamos falar dos lugares secretos do Pokémon Platinum. O primeiro que eu quero falar é a Wayward Cave. A caverna que fica abaixo daqui. E esse lugar ele é muito legal, porque aqui tem Gibbles, Harry Candy e o Tami Earthquake. O outro lugar que eu quero falar é a Trophy Garden. Aqui a gente vê o Manaf, o que é bom, porque há lugares que a gente só pode abrir se a gente tiver visto todos os 210 Pokémon de Sinnoh. Outro lugar que eu gosto bastante é o Old Chateau, que fica em Eterna Forest. Aqui se a gente for das 10 da noite até as 4 da manhã, a gente pode clicar na TV e capturar o Rotom. Depois de ver os 210 Pokémon a gente conversa com o Professor Rowan e aí a gente consegue a National Pokédex. E aqui a gente pode pegar outros Pokémon. Primeiro vamos para a Canaleve. Conversamos com o garoto e a mãe dele, então conversamos com o pai dele, que é o Maruj. Então vamos para a Full Moon Island. Então a gente vê a Crucellia e ela desaparece deixando a Lunar Wing para nós para que o garoto fique recuperado. Outro lugar que é bem bacana é o Iron Fireworks. Eu vou para a Rota 105 e pego o Surf à direita. Indo para cá a gente consegue visitar a Florama Middle, que tem Leaf Stone e Harry Candy. E se a gente seguir com o Surf, a gente vai para Iron Fireworks. Aqui tem NPCs, itens e principalmente tem Flamethrower. E com esse NPC aqui no final do labirinto, a gente troca Star Pieces por Shards. E a gente consegue abrir outro lugar indo para a Celestic Town e conversando com a avó da Cynthia. E aqui a gente vai para Mount Conrad e abre esse caminho novo. A gente pega o Waterfall e aqui a gente consegue pegar a Lustre's Orb e a Grissel's Orb. E se a gente for para a Spear Pillar agora, a gente conversa aqui com essa parada aqui e a gente consegue enfrentar o Dialber. Depois, se a gente sair da Dungeon e voltar, a gente consegue enfrentar o Palkia. Salve antes e tente capturar, porque os dois só tem uma chance de capturar, ok? Outro lugar secreto é aqui na Victory Road, porque abre essa entrada assim que a gente tem a National Pokédex. Aqui a gente pode prosseguir com essa mulher que luta do nosso lado. E aqui tem alguns outros itens escondidos, uma Harry Candy e outros itens. Mas o mais legal mesmo tá na saída dessa caverna, que tem uma rota nova, a Rota 224. E esses são os itens que podemos pegar na Rota 224. Podemos pegar duas Harry Candies, o que é bem maneiro. E tem essa pedra aqui que se a gente tiver Oak Ladder, que é um item de evento, a gente pode pegar o Shaming. Mas infelizmente não temos. E se a gente for aqui pela Rota 214, a gente segue pra Spring Path e a gente chega na Sand of Spring. Então a gente entra na caverna aqui pra chegar na Turnback Cave. Lemos essa inscrição que diz que basicamente a gente tem que passar por três pilares antes de chegarmos em 30 salas. Então se tudo der certo, a gente acaba pegando a Rare Bone, que é um item que é só pra vender mesmo, que vale 5 mil poké dólares. E a gente entra nesse portal. Percebe que agora a gente pode entrar no Distortion World mais uma vez. E aqui a gente pode pegar a Grisius Orb e capturar o Giratina, caso a gente não tenha capturado antes. E com a Grisius Orb ele troca de forma, ok? E aqui a gente pode ir também pra Sand Sand, onde a gente vai pra baixo. E indo à direita a gente chega no Paul Park. Aqui a gente pode trocar pokémon com outros jogos. Se você quiser e tiver como, porque eu não tenho, enfim. E outro lugar que eu gostaria de estar em Snow Points. Depois que tu abre a National Pokédex, tu pode vir aqui, onde tem Sneasel, Jinx e no final um puzzle bem chato, que faz a gente chegar no Red Gigas. Infelizmente a gente só consegue pegar o Red Gigas se a gente já tiver o Red Rock, Red Steel ou Red Ice, que a gente consegue, claro, trocando de outros jogos pra esse. Ainda em Snow Points a gente pode descer nesse navio depois de vencer o Elite Four. A gente pega o navio e entra na Battle Zone. E aqui, pessoal, tem muitas rotas, itens e treinadores. Mas na Rota 226 tem uma pequena Quest. Se a gente segue pra cima, a gente entra na caverna e a gente luta contra a Marks e contra a outra que eu não lembro o nome. Após isso, tem uma outra sessão de batalhas em dupla. Então a gente alcança o Cientista e a Polícia para o Cientista e vamos pra entrada da caverna. A gente tem que voltar pro Survival Area e ir na casa do Buck. Quando a gente faz isso, a gente vê outros líderes de Nars e a gente pode enfrentar eles. Vai em dias diferentes se você quiser enfrentar todos. E depois disso a gente pode seguir pro Stark Mountain. E aqui a gente volta e quem está com a gente agora é o Hitron. E esses são os lugares que eu gostaria de falar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deus abençoe vocês. Jesus te ama. É nóis. Valeu. Falou. Tchau. Tchau.